Levanta a mão crua Eu deixo o pé arrastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sorraia A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o amor te conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Dançando e rebolando sem parar E quando... E quando... Obrigado.